A partir do ano que vem, as universidades terão que destinar no mínimo 12,5% das vagas para alunos cotistas, inclusive as instituições que utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A meta é que essa porcentagem atinja 50% em quatro anos. Com isso, as universidades e os institutos federais vão ter que reservar metade das vagas de todos os cursos para os estudantes das escolas públicas. Desde 2008, a Universidade Federal de Sergipe adotou a Lei das Cotas, mas devido às mudanças implementadas este ano, os estudantes... Boa tarde, Suzane. Olá a você que nos acompanha. A mudança na Lei das Cotas ocorreu em agosto deste ano e o decreto foi publicado no dia 11 de outubro. Paulo Eymar, pró-retor de graduação aqui da Universidade. Boa tarde. Quais mudanças seriam essas? Muito boa tarde. Como foi muito bem colocado, desde 2008 que nós temos já implementadas as cotas. Com a implementação do decreto, duas situações são novas para nós. Uma delas é que, para o ingresso, é a exigência apenas do aluno ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Outrora, nossa exigência era de sete anos na escola pública. E a segunda grande mudança é a questão das cotas per capita. Ou seja, hoje, à luz do decreto, nós temos que adequar... Nós adequamos o nosso edital no sentido de que é imprescindível que o aluno que tem a renda per capita inferior ou igual a um salário e meio per capita por família, ele poderá, deverá fazer alteração à luz do edital que nós retificamos recentemente e que está publicado no nosso site da Universidade. Em vez, só para reforçar, em vez de sete anos, hoje... Hoje, o aluno que tenha cursado os três anos da escola pública, ele também tem o direito de ser cotista. E, para tal, ele poderá fazer alteração. Uma vez que, no mês de agosto, nós tínhamos o nosso edital aberto. A lei, quando foi publicada, foi publicada no dia 29. No dia 30, nós encerramos as inscrições. Hoje, nós temos aproximadamente 60 mil alunos inscritos. E o edital retificado, que está publicado no site da CCV, ele sinaliza que, do dia 9 ao dia 23, qualquer aluno que tenha feito a inscrição, ele poderá fazer essa retificação na perspectiva de ser cotista na Universidade Federal do Sergipe para concorrer às vagas da Universidade. Isso significa que o aluno precisa atualizar esses dados junto à instituição? Exatamente. O aluno que não fizer a retificação, ele será mantido a inscrição nos moldes pretérios, ou seja, nos moldes anteriores. Então, se o aluno tiver feito, porventura, ele tenha feito os três anos de escola pública, e, é claro, não optou por escola como cotista, neste momento, agora, ele vai poder fazê-lo a partir do dia 9 até o dia 23. Só, exclusivamente, através do site da Universidade Federal do Sergipe. Proreitor, boa tarde. Muito boa tarde. E, nesse caso, os alunos que não têm acesso à internet, não têm disponibilidade de acesso à internet, haverá um espaço na Universidade para facilitar esse tipo de atualização? Sem dúvida. A Universidade Federal do Sergipe pensou nisso, então, nós estamos disponibilizando a CCV, os computadores da CCV, gratuitamente, só que tem uma diferença. Ao invés de ser 9, ele pode chegar às 8 horas da manhã, e não é cobrado absolutamente nada. O aluno faz o procedimento, faz a alteração dentro do que ele se inscreveu, e aí ele estará devidamente registrado. Vale frisar que é imprescindível ele fazer o registro pela internet. Se ele não o fizer, ele será mantido nos quadros, nos moldes anteriores da inscrição. Proreitor, vamos reforçar o site para quem está em casa? É www.ccv.ufis.br Como a Universidade avalia essas mudanças? A Universidade recebe com muita tranquilidade essa mudança, uma vez que, desde 2008, nós já tínhamos o processo pelas cotas. É claro que as outras Universidades que não fizeram vão ter todo um processo social nessa perspectiva, mas a nossa Universidade, a grande mudança nossa é apenas a questão do ensino médio e a questão da adequação da questão das cotas por renda. Então, aquele aluno que quiser optar pela renda per capita inferior ou igual a um salário e meio por família, ele também deverá fazer esse procedimento. No site da Universidade temos todo esse procedimento disponibilizado, e qualquer eventual dúvida, o aluno pode entrar em contato com a Proreitoria de Graduação, ou mesmo com a CCV, e com certeza nós transmitiremos todas as informações possíveis para que não tenhamos nenhum tipo de dúvida. Rapidinho, qual seria o telefone? 2105-6508 é o telefone da Proreitoria de Graduação, ou então 2105-6509 também é o telefone, e aí nós faremos as transferências e os encaminhamentos. Obrigada pelas informações. Suzane? Obrigada, Tamara. Obrigada, Proreitor. Uma boa tarde.